Olá meninas, tudo bom? Meus amores, o vídeo de hoje é um vídeo de acabados e vou mostrar para vocês os produtos aqui, né? Eu sempre compartilho com vocês e eu espero muito que vocês gostem. O primeiro é essa máscara da Scala de Manga e Castanha do Pará. Usei até o final, compraria novamente, muito boa. Meu cabelo ficava muito macio e muito cheiroso e também usei como máscara e como creme para pentear. Maravilhoso, meninas. Scala Brasil. E uma máscara tão barata, né? Acabou esse meu íntimo gel. Não compraria novamente. Meninas, como ele fala aqui na figura, ó, ele tem essa figura aqui do absorvente, ele fala que tem tripla proteção. Ele tem um plástico na parte de cima que queima. Quando é dias muito quente que você transpira, você soa, ele só falta arrancar a pele. A minha região íntima é muito sensível. Então, assim, não compraria novamente. É um produto um pouco caro, mas não vale a pena, tá meninas? Porque, olha, o plástico, ele gruda todo, sabe? Quando você vai tirar da calcinha, ele fica tudo grudado, muitas das vezes até suja, né? E eu não acho que esse absorvente tá com essa bola toda, não. Então, assim, só tem preço e fama e comercial, mas você usando ele no dia a dia, você percebe que tem uma desvantagem muito grande, que outros absorventes mais baratos são muito melhores. Esse aqui, naturalmente, gel macio, ele é muito bom. A malha dele é seca aqui em cima, ele não é de plástico. E ele segura bem, ele não machuca. Então, assim, esse, pra esse, eu prefiro esse aqui, que eu paguei muito mais barato. É, ele nem tem tanta fama, assim, esse absorvente, mas, olha, pelo menos ele não me machuca. Tá, meninas? Esse aqui, olha, sempre me machuca, eu sempre quero dar uma segunda chance, uma segunda chance, mas, olha, não vale a pena, meninas, isso aqui. Me machuca demais, às vezes suja a calcinha, me dá alergia. É difícil usar esse absorvente aqui, tá, meus amores? Tô falando a verdade, tá? Outro produto que acabou foi esse limpeza facial, que é um sabonete líquido da Avon, da marca Clean Skin, né? As pessoas agora, é moda, né? Tudo skincare, né? Mas, é os cuidados com o rosto e não compraria novamente, só se tivesse um preço bem baratinho. E olhe lá, porque na hora de tirar, remover a maquiagem, isso aqui não tira nada. E tem até pessoas que falam que não pode usar shampoo de criança no rosto. Pode sim, tá, meninas? Mas, porque, vamos analisar, se um shampoo infantil, como o Johnson & Johnson, lava a cabeça de um bebê que é tão delicado, será que não dá pra lavar o nosso rosto? Então, assim, tem dematologista que eles até recomendam que a gente lave essa parte da pestana, lave essa parte dos olhos com sabonete infantil, com shampoo infantil. Desculpa. Então, meninas, eu acho que é normal, né? Se você não achar um demaquilante que custa quase 40 reais, eu tava vendo aí um sabonete pra lavar o rosto na farmácia, custa mais de 40 reais. Se você não tem esses 40 reais, um shampoo da Johnson & Johnson, pequeno, ele custa, em média, na americana, 10, 12 reais. Tá, meninas? E faz o mesmo trabalho. Lava o rosto e limpa. Colgate Plex, compraria-se novamente, muito bom. Acabou meu Dove, compraria-se novamente porque é um sabonete mara. Tá, meninas? Acabou esse shampoo detox, energia, muito gostoso. Ele faz uma limpeza boa. E com certeza eu comprei ele novamente, ele é bem baratinho, tá? Da marca Palmolive. Tá, meus amores? Muito baratinho, muito bom. Acabou meu talco e óleo de amêndoas sabonete da Nivea. Muito bom. Com certeza eu comprei ele novamente. Muito bom mesmo. Acabou esse hidratante da Far Away Glamour. Muito gostoso. Ele deixa um cheiro, assim, incrível no corpo. Às vezes, tá, meninas? Eu vou ser sincera com vocês. Eu não usava o perfume. Só usava esse hidratante aqui. E ficava horas. A minha pele cheirosa e macia. Muitas pessoas continuam tendo preconceito com as coisas da Avon. Eu não tenho preconceito. Eu tenho vários produtos. Eu tenho vários hidratantes. Eu tenho da Avon. Da Avon, eu só tenho um, que é de potinho, e um óleo. Eu não tenho mais hidratantes da Avon, porque eu não tô comprando mesmo. Mas, assim, eu sempre comprei. A minha vida toda eu sempre comprei. Minha mãe sempre comprou. E são ótimos. E esses dias eu tava ouvindo uma resenha, uma pessoa falar que esses cremes, assim, eles não hidratam a pele, eles só perfumam. Meus amores, esse aqui hidratava horrores minha pele. Quando, no outro dia, eu ia tomar banho, eu sentia minha pele hidratada. Então, eles hidratam e perfumam. Claro que tem uns que tem um cheiro mais forte e outros tem um cheiro menos. As pessoas pensam que, muitas das vezes, porque o hidratante não tem aquele perfume, ele não hidrata. Então, esse aqui, na minha pele, hidratava muito, perfumava demais. Com certeza eu compraria novamente, mas eu sei que a Avon não tá mais fazendo esse produto aqui. Tá, meus amores? Acabou esse sabonete da Febo Amazon. Muito bom, muito gostoso. Com certeza eu compraria novamente. Acabou o meu shampoo. Delícia. De óleo de coco e abacate. Gostei. Muito bom. Baratinho. Então, realmente, ele vale a pena. Tá, meninas? Pelo preço. Ele vale muito a pena. Esse shampoo, ele é de 325 ml. Acabou o meu desodorante Francis Hidrata. Não vou comprar mais, porque eu já testei vários e aconteceu a mesma coisa. Quando eu depilo as minhas axilas e eu uso esse desodorante, me dá alergia, me dá uma queimadura horrível. Fico com o braço todo queimado. Então, não dá mais, meninas, pra usar isso aqui. Eu já testei. E toda vez que eu uso, quando eu faço as minhas axilas, vem a queimadura. Esses dias eu tava com uma queimadura tão feia aqui, que eu não tava conseguindo nem levantar os braços. Que eu estava, sabe, tava passando mal, porque tava muito feio, tava muito machucado. E eu tava usando esse desodorante aqui, perdão. E eu também já usei o rosa, eu já usei de várias cores. Uma tampinha azul claro. E sempre tava dando isso. Hoje eu depilei as minhas axilas e usei. Da escala eu não senti nada. Esse, quando eu aplicava, eu senti um ardor muito grande. E ele fala aqui que não contém álcool. Então, eu não sei o que acontece. Que toda vez que eu uso, quando usava, quando eu me depilava, eu ficava em carne viva. Debaixo do meu braço eu ficava em carne viva. Tá, meninas? Então, não compra novamente, não. Outro hidratante que acabou, hidratante corporal, é de flor de pele. Da Avon Encantos. Foi uma edição especial que a Avon fez. Que tinha um pequeno Bower Splash. Acabou o Bower Splash e acabou o hidratante. Comprei ele novamente. Sim, porque o cheiro desse hidratante é uma delícia. Tá, meninas? Acabou esse sabonete Protex Rexona. Desculpa, meninas. Eu pensei que era Protex. Rexona, muito bom. Tá, meninas? Mas quem usa é meu marido. Eu não uso porque eu tenho alergia. Mas ele sempre vive comprando. Esse e o Protex. Esse e o Protex. Ele gosta muito, tá, meninas? Acabou esse La Flore, sabonete vegetal de erva doce. Comprei ele novamente. Se eu achar, aqui na minha cidade eu vou comprar, tá, meninas? Porque eu gostei. Ele tem um cheiro mara. Próximo produto foi esse... Creme para pentear da Colênia Antiquebra. Amei. Ele é muito bom, realmente. Ele... Quando eu tava usando ele, eu percebi que ele desembaraçava muito bem meu cabelo. Tô aqui com o cabelo molhado, meninas. Que eu tomei um banho, lavei os meus cabelos. Então, eu tô bem fresquinho. Coloquei um vestido e vim aqui gravar pra vocês, tá, meus amores? Então, assim, muito bom. Gostei. Se eu achar, tá, meninas? Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes o comércio lança alguma coisa, joga lá, né? E quando a gente compra, quando a gente vai comprar, não acha, né? A gente vê na internet, as blogueiras fazendo resenha, mostrando os vídeos de comprinha. Quando chega aqui, cadê? Não tem, né? Então, até fizeram... Eu lembro quando lançou aí a escala, os hidratantes, muitos cheirinhos. Eu não cheguei a conhecer porque não veio aqui pra minha cidade. Eu nunca achei. Saiu o de açaí, o novo agora, e eu procurei e não achei o de açaí. Eu fui em várias lojas e não achei. Então, assim, tem também o de abacaxi. Eu nunca cheguei a usar o de carité. Eu sou doida pra usar o de carité. E nunca encontrei aqui na minha cidade. Então, assim, meninas. Então, meninas, é por isso que eu tô falando assim, tá? Mas se eu achar, com certeza eu comprei novamente. Bom, acabou também o meu hidratante de lavanda. Esse aqui eu usei até o último. Eu tirei a tampa e fiquei passando o cabo da escova. Muito gostoso, uma delícia. Relaxante. Ai, tem um cheirinho de neném tão gostoso. Ó, meninas, amei. Amei. Se eu achar, de novo, com certeza eu compro novamente, porque é muito mara. Bom, meninas, acabou a tinta da Cola. Estou mostrando pra vocês, né? No último vídeo aí. Ela veio com algumas coisinhas, alguns kits. Eu usei só a tinta e a água oxigenada. Eu usei também o outro, que é tipo um condicionador. Não gostei, tá lá no banheiro. Ele ressecou demais meu cabelo. E tem um outro, que depois de 15 dias você passa no cabelo. Tem mais de 15 dias que eu pintei meu cabelo e ainda não usei, tá? Mas eu usei a tinta, não compraria novamente. E outra coisa que eu quero acrescentar aqui, meninas, é essa tinta ressecou demais meu cabelo. E como eu mostrei pra vocês, deu um pequeno corte químico. E olha, meninas, eu sei que tem muitas pessoas que gostam dessa tinta aqui, mas eu não compro mais. Paguei super caro, mas eu acho que isso não quer dizer nada, né? Às vezes a gente vê um produto tão caro, compra, investe, né? E se decepciona, mas tá bom, né? Foi uma experiência aí que eu tive, mas não comprei novamente, tá, meninas? Eu me decepcionei demais com essa tinta. Eu nunca pensei que ia dar um corte químico e ia ressecar. Eu lembro que meu cabelo ressecou tanto, tanto que misericórdia. Eu pensei que ele tinha passado ácido na minha cabeça. Ficou muito ressecado meu cabelo. Então, eu não compro novamente, tá, meninas? Minha opinião sincera. E o último produto, tá, meninas? Essa colônia da JT Verbenia. As minhas filhas têm uma de lavanda. Bom, meninas, eu vou falar algo aqui pra vocês. Eu mostrei um vídeo que eu fiz o tour pelo meu guarda-roupa, mostrando meus hidratantes, meus perfumes. E muitas pessoas, foi no meu direct, perguntou algumas coisinhas. E eu vou falar aqui em vídeo. Meninas, quando eu falo que eu quero resumir os meus perfumes, não tô falando que eu não vou mais comprar perfume, tá, meninas? Eu não quero investir. Investir é como eu investia antigamente. Eu não sei aí a colocação de cada um. Antigamente, eu comprava de cinco a seis, sete perfumes no mês. E isso dá um valor muito alto. Se vocês analisarem, o perfume mais barato aí custa 40, 50 reais. Então, quanto que me dava no mês de perfume? E eu não investia em outros produtos. Eu não investia em máscaras, eu não investia em roupas. Só comprava perfume, tá, meninas? Então, quando eu fui, eu assistia muito vídeo de muitas blogueiras falando assim, ah, saiu perfume e tal. E ela comprava aquele perfume. E muitas vezes eu não gostava, tinha que passar pra frente. Já joguei perfume fora, porque eu não suportava. Sabe esse, não vou falar aqui consumismo, mas a gente assiste tanto vídeos de perfume, ah, esse perfume é bom, esse creme é bom, isso é bom. Você termina comprando. Quando é uma coisinha baratinha, igual um creme da Scala, que custa 5 reais, beleza. Se não dá certo, eu dou pra minha mãe, passo pra alguém. Mas eu cheguei a consumir perfumes muito caro. Muito caro. Perfume de 100, de 200 reais. Eu tenho sapatos caríssimos, que eu nem tô usando. A gente tá aí nesse negócio aí, vocês sabem, né, que eu não posso ficar falando, porque senão o YouTube me corta. Que eu não tô nem usando. Sapatos que custam 200, 200 e pouco, 300, 400 reais. Carteiras luxuosas. Eu tenho carteiras que tem, assim, a frente toda de strass. Vestidos super caríssimos. Que eu usei uma, duas vezes. Que eu nem tô usando. Então, assim, eu investi em muita coisa. E perfume foi uma delas. Não é que eu não gosto de perfume. Eu amo. É uma coisa, assim, que eu gosto. Eu gosto de perfume. Eu gosto de hidratante. Eu gosto de máscaras. Mas eu tava investindo meu dinheiro só em perfume. E tava esquecendo outras coisas. Eu tenho um cabelo loiro. Eu tenho que viver em constante manutenção desse cabelo. Eu tenho que comprar produtos bons. Eu tenho que também comprar hidratante. Nem hidratante. Quando eu comprava perfume, eu tinha poucos hidratantes. Eu tinha uns quatro hidratantes. Se eu tivesse muito. Eu não investia. Às vezes eu gastava tanto dinheiro com perfume. Que eu esqueci de comprar uma coisa que realmente eu estava precisando. Hoje em dia não é mais minha prioridade. Mas isso não quer dizer que eu não vou comprar perfume. Que eu não gosto de perfume. Que eu vou virar minimalista. Eu não sou minimalista. E nem sou consumista. Eu quero comprar as coisas e usar. Se for pra ficar guardada. De enfeite. Ou pra dizer que eu tenho. Eu não quero ter. Eu quero realmente coisas que eu uso. Eu tenho perfumes aqui. Como eu mostrei o tour pra vocês. Vocês viram. Que é muito deles. Eu amo. Eu gosto demais. Mas assim. Eu analisei. Eu não sou colecionadora de perfume. Eu nunca fui. Eu sou uma pessoa amante dos perfumes. Eu amo perfume. Eu adoro maquiagem. Adoro hidratar o meu cabelo. Minha pele. Mas eu não sou colecionadora de perfume. Sabe? Eu. Isso estava até me fazendo mal. Eu estava tendo muito perfume. Muito perfume. Muito perfume. Muito perfume. Cheguei a um ponto que eu falei. Gente. Eu estou gastando tanto dinheiro com perfume. E. Sabe? E. Eu não investo em outras coisas. Sabe? Tem pessoas aqui na plataforma do YouTube. Que só vive disso. Só vive de resenhas de perfume. Combinação de creme com perfume. De. De mostrar perfume. Só perfume. Perfume. Gente. Eu não sou contra. Mas a pessoa vive disso. A pessoa ganha. A pessoa recebe muitos. Perfumes. Né? Importados. Nacionais. E etc. Tem pessoas que tem até um móvel. Só pra guardar perfume. Perfume. Então assim. Eu. Não sou. Uma colecionadora de perfume. Eu nem quero ser. Eu quero ser uma consumista de perfume. Então assim. Quando eu falei. Que eu quero resumir meus perfumes. Que tem perfume aqui. Que eu nem gosto. Mas eu paguei tão caro. Eu tenho que usar até o final. Tá meninas? Eu tenho perfumes aqui. Que se hoje fosse pra mim comprar. Eu não compraria. Porque é muito caro. Vai. Você vai dar 200 reais no Egeo. O Egeo perfume. Os antigos são bons. Mas os de hoje. Eles são água de chuchu. Eles são bem fraquinhos. Tá meninas? Eu até experimentei. Tinha uma mostrinha aí. Eu tava testando. Eu vi que realmente. Eles diminuem um pouco. Na qualidade do Egeo Dolce. E o do Choke. Então assim. Eu não compraria mais. Um perfume. Um Florata. Sabe? Um Florata. Tá um horror. Dos olhos. Da cara. Sabe? Eu não quero aqui. Meninas. Vem aqui. Mostrar vídeos de comprinha. Só por mostrar vídeos de comprinha. Porque eu não tenho outra coisa pra fazer. Aqui no canal. Eu quero trazer conteúdo pra vocês. Então assim. Eu quero trazer conteúdo. Por várias outras coisas. Não só por comprinhas. Ou por resenhas. Então assim. Eu amo perfume. Foi um algo assim. Na minha vida. É minha paixão. Olha. Só contando a história mesmo. Sabe? Dos perfumes na minha vida. Gosto. Eu sou amante do perfume. Eu admiro o perfume. A sua essência. O bom gosto. Eu creio que uma pessoa que usa um perfume. Ela tem um bom gosto. Ela tem as suas características naquele perfume. Então assim. O perfume. Ele tem algo muito diferente. Que eu curto. Mas eu não sou. Como se pode se dizer. Eu não sou colecionadora. Ai. Olha. Colecionadora. É tão assim. Tão punk. Que ser. Que é. Ele só quer comprar. 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 Ele chega um ponto assim. Que ele usa. Ele. Depois ele não usa mais. Porque. Vocês sabem que as empresas. Chegam um ponto que elas tiram. Então. Eu não quero isso. Sabe? Eu quero gostar de um perfume. Eu quero usar um perfume. Mas eu não quero ser aquela. Ai. Sabe? A louca do perfume. Não meninas. Então assim. É. Eu amo perfume. Vou continuar sim comprando. Tá? Eu. Tanto que eu falei aqui em vídeo. Tem muitos perfumes aqui. Que tá secando. Porque eu quero conhecer outros. Eu quero me dar esse prazer. De conhecer outros. Não adianta ficar com o guarda-ruba cheio. Não jogar um vidro de perfume fora. Não acabar com aquele vidro de perfume. Pra dizer que eu tenho. Não é isso que eu quero. E não quero passar isso pra vocês. Tá meninas? Então assim. Usem. Vocês tem as coisas de vocês? Usem. A gente tá nesse negócio aí. Que a gente não pode sair. Eu não posso ficar falando muito aqui no meu canal. Mas usem. Dê a oportunidade a vocês mesmos. De ficar cheirosinha. Com o cabelo hidratado. Uma maquiagem. Eu já fiz aqui uma make bem basiquinha. Pra gravar esse vídeo. Usei um batom. Estou usando um hidratante super cheiroso. Dê essa oportunidade pra vocês. Minhas lindas. Usem. Os perfumes. Os hidratantes. O que vocês quiserem. Não deixa tão lutado no guarda-roupa. Porque vai pegar pó. Né? E qual é o sentido de comprar as coisas e não usar? Então. É isso meninas. Essa mensagem que eu queria deixar pra vocês. E. Não comprei novamente. Porque. Ele é um cheiro bom meninas. Mas eu não gostei. A fixação desse perfume. Ele é mais caro do que aquela linha. Eu conquisto. Eu. É. Não sei o que lá. Ele é um pouco mais caro do que aquele. Aqueles outros perfumes. E a fixação dele não é tão boa quanto aqueles. Por isso que eu não compraria novamente. Mas o cheirinho é muito bom. Tá? Mas não compraria novamente. Novamente não. Fiquem com Deus. Me alonguei demais. Beijo. Tchau. 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 Tchau.